Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, uns pequenos avisos galera, o vídeo de hoje vai ser push galera A gente não tem brawler específico pro push galera Então é esse o aviso né galera, não temos brawlers específicos pro push né Não temos brawlers específicos pro push galera Então, bem legal galera, a gente perdeu né Mas, um outro aviso galera, avisos pequenos Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos do canal galera Então é esse o aviso pequeno, agora o aviso grande é Eu trouxe um vídeo aí no canal galera, de mapas repetidos da comunidade galera Inclusive esse mapa que eu tô jogando da comunidade é repetido galera A gente tá fazendo push no mapa da comunidade Então, é só mais esse avizinho aqui né E eu trouxe um vídeo aí, então dá uma olhada lá, se inscreve, dá um gostei E além disso galera, se o vídeo não tiver postado galera Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber as notificações do vídeo né galera Se eu ainda não postei né Pra você receber né, se você quer saber dos mapas repetidos da comunidade galera Um assunto bem, é bem difícil né Mas não vou falar muito desse assunto aqui nesse vídeo né Se você quiser saber mais, procura aí o meu vídeo Se tiver já postado, se não tiver, aguarda aí que eu logo posto Logo posto no canal galera Então bora lá É, a gente conseguiu galera, morrer Mas será, a gente conseguiu morrer, mas matamos o cara também Aquele L primo galera Então agora A gente tá fazendo um push muito top de Brock galera Mas como eu falei no começo, não é um push de Brawler específico Então depois eu vou mudar galera Mas o Brock já tá tendo uns troféus aqui né Uns troféus né A gente tá ganhando troféu De Brock Não é um push só do Brock Eu vou fazer outros push nesse vídeo galera E a gente perdeu pra aquela Jack É Com muita sorte né Porque a gente podia ter ganhado né Bom, falando em Jack A gente vai fazer agora um mini push de Jack De Jack Porque eu vou jogar uma partida E talvez, bem talvez, duas Eu não sei, eu não posso prometer nada de partida né Então bora lá A gente tá com a skin dela galera Uma skin muito bonita De 30 gemas né galera Então bora lá Bora lá galera A gente já tá tomando cuidado aqui A gente não tá tomando cuidado A gente tá ficando parado aqui né A gente tá paradão né galera Paradão né Olha a estratégia da mola galera A estratégia da mola bem forte hein Bem forte não né Porque essa estratégia não tem força né Mas tá bom né É bem legal essa estratégia né Bom, a gente tem que tomar um cuidado aqui Porque a gente caiu no meio né E eu não quero perder troféu galera Não quero perder troféu né A gente tá tomando um cuidado A gente tá tomando cuidado né É, a gente tá tendo que esquivar os ataques do Watten galera Ataques do Watten Bom, tá dando tudo certo até agora né Até um cara vir matar a gente né galera Porque eu não sei o que vai acontecer comigo né Porque eu tô tendo muita sorte Eu tô tendo muita sorte E eu quase acertei 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 E quase derrotei ele Na verdade eu acertei Mas eu não derrotei ele Então, duas partidas Como prometido Mas se eu jogar mais Aí eu já não sei né galera Ah, olha galera Só porque eu fiquei de boa Lá no meio na Naquela partida De boa até um certo momento né Eu tenho que nascer aqui também De novo né Mas eu não fiquei de boa De boa Eu tive que ficar com o trabalho De ficar me esquivando De Daryl De Eugênio De um monte de gente né galera Ahn Um monte de gente né Bom Acabou a Jack Então galera Voltando pro Brock Mas eu vou mudar Podem ficar tranquilos Se você não gosta do Brock Pode ficar tranquilo Porque eu vou mudar Pula o vídeo se você quiser Pula o vídeo da parte do Brock Se você não gosta do Brock Ou de qualquer outro Brawler Que você não goste Que apareceu nesse vídeo né galera Se você não gosta desse Brawler Pula aí o vídeo Então muda o Brawler né galera E eu não vou mais usar o Brock Muito ruim Muito ruim Pra quem gosta do Brock Isso deve ser um insulto Desculpa aí Galera fã do Brock Mas Não é que ele é ruim né Ele ainda foi nerfado Pra finalizar né Mas Não tá bom Nesse mapa galera Não tá muito bom Na verdade tá bom Eu não sei galera Eu não sei Essa é a verdade De tudo né galera Eu não sei É só isso mesmo Então bora lá Eu tô botando a graminha Aqui né A gente vai cobrir O nosso O nosso lugar de grama Galera A grama da Rosa Olha galera Tá coberto Bem legal Deixa eu ver se eu consigo Pegar meu super Com esse L Primo Que tá fazendo Timinho L Primo Do Timinho L Primo Do Timinho Aquele Watson Já era né galera Aquele Watson É Se ferrou aquele Watson Galera E a E a Outra Rosa Aqui se ferrou né galera Se ferrou né Deixa eu ver se aquele L Primo Vai querer pular pra cá Não quis pular pra cá né galera Não quis pular pra cá né A gente vai pular E pegar O trocinho aqui né Usa o super Da Da Rosa né E a gente vai morrer Será hein galera Será que a gente vai ser derrotado hein Será que a gente vai ser derrotado hein Acho que não galera Acho que não Acho que não Acho que a gente vai ter sorte Vai dar tudo certo aqui pra gente Mas galera Vai dar tudo certo aqui pra gente Vai dar tudo certo galera Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente tem só que tomar cuidado, né Pra não ser derrotado, né, galera Mas sobre o dar ou não certo Vai dar tudo certo, galera Eu confio, vai dar tudo certo Não vai, galera Se você confia, escreve e eu confio, galera Se você acha que vai dar tudo certo Escreve que você acha que vai dar tudo certo, né, galera E deu tudo certo Quem escreveu que deu tudo certo Acertou Deu tudo certo, ganhamos a partida Então É, já é legal, né, galera Já é um push, né Porque do jeito que tava Eu acho que a gente tava perdendo, né Ah, do jeito que tava, né Aquilo não era push, né, galera Aquilo não era push Agora isso é push, galera Agora é push Agora que é push, né Antes não era muito push, não, né, galera Era um push meio ruim, né Mas agora é um push bom Agora é um push mesmo, galera Agora é um push Bom, agora eu vou crescer grama pra cá Ah, não, não dá Eu pensei que ia passar na cerquinha Ah, que pena, galera Então A gente tá acertando ali Já era aquele Watson Ah, não Você se teletransportou pra cá, meu amigo Aí Já era, né, meu amigo Eu não vou te salvar, não O cara tava achando que eu ia fazer timinho com ele Será que ele tava achando isso? Eu não faço timinho, não E quando eu faço Porque eu tô numa situação ruim pra caramba É, né, galera A gente tem que sair daqui Mas eu tô com medo Porque tá tendo uma briga ali, né Eu não me meto em briga dos outros, galera Na verdade, a maioria eu me meto A maioria eu me meto Pra tentar pegar Pegar cubo, né A maioria eu me meto na briga dos outros Porque eles estão com a vida fraca E eu me meto E acabo com todo mundo Bom Essa série tá de super, né Bom Tem que se meter Inteligente, né, galera Tem que se meter de um jeito esperto Né Com uma pessoa com vida fraca Ah, não, mano Ah, não, mano A gente vai pular Ó, já pegamos aqui Será que a gente pega um super? Não A gente não pegou um super Então, galera Eu vou jogar uma partida A partida da finalização do vídeo Se você gostou do vídeo Dá o like Se inscreve no canal Se você gosta do Watson É sua chance de ver o Watson Nesse vídeo, galera Então É, pra galera que pulou Pra ver o Watson É, pra galera que não gosta do Brock Pulou pra ver o Watson É Deu tudo certo, né, galera Pra quem gosta do Watson Pronto, galera O Watson apareceu O Watson Muito poderoso Um brawler Um brawler épico É, agora, né Porque antes já foi mítico Já foi lendário Já foi um monte de coisa legal, né, galera Já foi um monte de coisa legal É, eu consegui ele na época Que ele era ainda mítico, galera O mítico O software do Watson Tá atualizando, galera Então, não liga não, né, galera Não liga não pro software do Watson Que no caso é eu É o meu software, galera Não liga não E a gente perdeu É, tá de boa Então, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Temporada tá acabando, né, galera Temporada tá acabando, né E tem uns brawlers aqui Que puxei demais A rosa O meu bull Tá classe 25 Que eu consegui, galera Deu trabalho, hein Meu 8-bit Meu Daryl Meu Frank Um pouco do pouco Um pouco do Watson E um pouco da Tara É É uns brawlers, né, galera Deixa eu ver o que eu ganho Eu ganho uns 70 pontos, galera Eu ganho uns 70 pontos Eu ganho? Não sei É, né Em 3 troféus que eu passei Acho que eu não ganho tudo isso, não, né Bom, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E... Ha, ha Juicy Surge and Destroy Somebody call for Surge